Acerra assim, segura, apaga a mão que você volta pra mim E dança-se comigo, eu não aguento o que eu sinto Eu não aguento pra amanhã, só eu e você E dança-se pra mim, já não passe Vamos juntos, também dá Que o piseiro vai voltar Ah! Vai dança-se pra mim, já não passe Vamos juntos, só eu pegar Que o piseiro vai cobrar Arriba! Menino! Ei, esse é o parceiro É que não sonha, mas se você vai gostar O piseiro tá rolando, não pode parar É que não sonha, mas se é assim Segura, apaga a mão que você volta pra mim É que não sonha, mas se você vai gostar